Salve família, estamos de volta com mais um vídeo e lembrando que se você é um fã de futebol, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Vamos falar um pouquinho do Atlético Paranense que surgiu um rumor muito forte de que o Paulo Henrique Ganso poderia estar chegando no furacão para essa temporada. Segundo informações, o Galo entrou na disputa com o Fluminense para fechar a contratação do meia Paulo Henrique Ganso, que atualmente está emprestado pelo Sevilha ao MNs da França. E é tudo de maneira inicial, o Paulo Henrique Ganso está em Curitiba e vai pelo menos escutar a proposta do Atlético. É uma proposta um pouco abaixo do que ele ganha na Espanha e que é praticamente pela metade. E o Atlético tenta fazer uma parceria para tentar fechar com o meia. Essa foi a informação que o Fox Sports deu nos últimos dias. Mas na manhã desta quarta-feira, o Atlético veio a público e falou que a informação é falsa. Na última terça-feira, o jornal do Fox Sports publicou que o Atlético estaria interessado no meia Paulo Henrique Ganso. E essa notícia não é verdadeira conforme informou os dirigentes do furacão. Não houve interesse por parte do Atlético e muito menos contato com o atleta ou se os representantes disseram os dirigentes do Atlético Paranaense. Na minha opinião, se essa informação for verdadeira ou falsa, eu acho que é uma boa contratação para o Atlético. Porque o Atlético tem várias disputas nesse ano, tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim. Então eu acho que esse reforço do Ganso, caso for verdade essa informação e caso ele venha, seria um reforço muito forte para o Atlético. Que recentemente perdeu o Pablo, o seu atacante que marcava muito gol. E o Ganso é aquele tipo de jogador que deixa todo mundo na cara do gol e de vez em quando dá um chute muito louco e acerta uns golaços. Então eu acho que o Ganso seria uma ótima contratação para o Atlético. No momento, o Furacão tem um time muito fechadinho, muito bom na minha opinião, do time que foi campeão da Sul-Americana. Se eu não me engano, apenas o Pablo saiu. Então eu acho que o Atlético tem um time muito forte, muito fechado. E creio eu que o Ganso nesse meio campo do Atlético cairia como uma luva. Ficaria muito bacana o time do Atlético. Porém, se for verdade essa informação, o Atlético vai ter que brigar com o Fluminense, que está na disputa para tentar repatriar o Ganso. Já tem algum tempo, depois de ter negado o Santos e o São Paulo, o Fluminense entrou forte na disputa pelo Ganso. Ganso que quer loucamente voltar para o Brasil, porque não está conseguindo exibir um bom futebol lá fora, como ele exibia aqui dentro no Santos e no São Paulo. Então, as primeiras opções do Ganso foram o Ganso e o São Paulo. Porém, no Santos não deu certo, no São Paulo muito menos. O São Paulo trouxe o Hernandes e creio eu que não queria arcar com mais nenhum custo, além do Hernandes. Que já foi um custo um pouco alto para o São Paulo. Então, eu acho que para o Ganso retomar o futebol dele, o futebol que ele jogava, aquele futebol bonito para frente, ele vai ter que retornar para o Brasil. O Ganso é aquele tipo de jogador que é jogador de futebol brasileiro. Se sair para qualquer outro lugar, não vai desempenhar um bom futebol. E aqui no Brasil, o jogador desempenha um futebol excelente. Caso mesmo aí do Gabigol, que saiu para fora, não desempenhou um futebol bonito, um bom futebol. O Ganso voltou para o Brasil e destruiu. Então, eu acho que o Ganso voltando para o futebol brasileiro, ele tem grandes chances de começar a atuar bem de novo. E por que não pensar em uma seleção lá para frente? O Ganso era jogador de seleção, saiu do país. Para mim, na minha opinião, a pior escolha que ele fez foi sair do país e jogar no Sevilha. Então, eu acho que se ele voltar tanto para o Atlético quanto para o Fluminense, eu acho que ele vai se dar super bem. Ele vai voltar a jogar aquele futebol que a gente sabe que ele é capaz de jogar. Mas, na minha visão, na minha opinião, o futebol que se encaixaria mais bonito ali é no Atlético. Porque o Atlético tem um time fechadinho, tem um time bom, tem um time rápido, tem zagueiros bons. Então, eu acho que ele fechando com o Atlético seria muito mais vantajoso para ele do que ele fechar com o Fluminense hoje. Mas, vamos ver o que vai estar acontecendo aí. No primeiro momento, são apenas rumores por parte do Furacão. O Fluminense já está mais ativo nesse quesito com o Henrique Ganso. Já veio a público, falou que é verdade, que está interessado. E o Furacão aí, desmentindo notícias do Fox Sport, falando que não tem nenhuma conversa, não tem nada certo. Mas, todo mundo sabe como é o futebol. Os dirigentes podem falar que não e amanhã o time pode anunciar. Então, vamos esperar aí esses próximos dias, o decorrer da semana que vem. E mais informações eu trago para vocês aqui no canal. Então, deixa o seu like e se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, para ficar por dentro de tudo o que está rolando. O vídeo vai encerrando aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.